COCO MELON Dá uma risadinha, JJ! É hora de brincar, você vai se esconder, e eu vou achar! Shhh! Ha ha ha! Esconde, 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 procurar e encontrar! Esconde, 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 só não vale eu pegar! Tontão! Acho que eu vi orelhas e nariz! Esconder na neve faz o dia ser mais feliz! Tontão! 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 Tontão!